Era um momento muito importante da ciência, foi quando se descobriu a dupla hélice do DNA, quando se começou a descobrir os ribosomas, a síntese de proteína, então era um momento de revolução científica praticamente. E esse grupo de jovens, que era o Thomas Mack, eu, muitos, não preciso nomeá-los, mas era um grupo grande, e junto com os professores mais, o Michel Rabinovici, da Histologia, o Hildebrando, o Luiz Rey, o Vitor Nussensay, e nós estimulávamos, e nós jovens entusiastas, a pesquisa experimental. E isso incomodava alguns setores dentro da faculdade. Quando veio o golpe militar, aí somaram-se o espírito revolucionário, revolucionário, de guerra revolucionária do corpo militar, com essa insatisfação interna dentro da faculdade de medicina. Não política, mas insatisfação. Essa coisa é muito comum na universidade. Desavenças pessoais, inveja, ciúme, competição, isso existe hoje como existia então. Isso propiciou que alguns grupos dentro da faculdade, não foi toda a faculdade, mas alguns setores, usassem o golpe militar para fazer denúncias contra algumas pessoas. O ministro que era da Educação, ele recomenda ao reitor, ao Gami Silva, que tome providências. E, em função disso, tem lá um elenco de nomes, que seriam altamente subversíveis, eu acho que só poucos. Mas o elenco era grande. E o Adhemar de Barrasso, que andava meio pendurado em cima do muro, mas com medo de se atingir também, cumpriu imediatamente a recomendação, não foi uma ordem que veio do exército, do segundo exército, uma recomendação com relação aos comunistas. O Adhemar de Barrasso faz um decreto e nos demite da Universidade de São Paulo. O Adhemar de Barrasso faz um decreto e nos demite da Universidade de São Paulo. Obrigado por assistir.